A chuva que atingiu o Vale do Aço no último fim de semana trouxe consequências para a região. Os moradores do distrito de Parra Alegre, em Ipatinga, ficaram prejudicados por causa da lama que atingiu o trecho de uma rodovia que corta a cidade. Muita água, né? Muita água, né? O resultado do transtorno pode ser visto em vídeos que circularam nas redes sociais. A gente fez uma apanhada aqui nessa reportagem. Esses vídeos mostram veículos que ficaram impedidos de transitar. Marcos Lessa e Rodney Ferreira, eles conversaram com o diretor da Defesa Civil na manhã dessa segunda-feira e vão contar detalhes, né? É, Marcos, essa chuvarada aí complicou a situação, né, Marcos? Olha só, Nico, a situação ficou complicada no fim de semana aqui no município de Ipatinga, na Avenida José Anatório Barbosa, que fica entre os bairros Limoeiro e o distrito de Barra Alegre. Alguns carros ficaram atolados na lama e a gente vai conversar aqui com o Júlio César Teodoro, ele que é responsável pela Defesa Civil de Ipatinga, para explicar para a gente um pouco mais sobre essa ocorrência no fim de semana. Obrigado pela participação. Boa tarde, Júlio. O que aconteceu no Limoeiro no fim de semana? Boa tarde. É, na verdade, no Limoeiro, por conta da natureza, da geografia do local, que é próximo da área rural, aconteceu ali um deslizamento de terra que veio atingir a via, né, causando alguns transtornos ali, com carros que ficaram atolados por conta do volume da lama, que foi muito, né, que atingiu a via. E a Prefeitura, assim que ela foi acionada através da Defesa Civil, a gente mandou nossas equipes para lá, a Secretaria de Obras agiu muito rápido, né, com caminhões, com máquina, e o trânsito foi liberado logo em seguida. É um local que, digamos assim, já traz uma dor de cabeça nesse período de chuva para a Prefeitura? É, conforme eu disse, né, a natureza do local, a geografia do local ali, são áreas montonhosas, né, com os taludes muito próximos ali da via, então quando chove, tem chuvas que o volume de lama não atrapalha, né, o fluxo flui normal, mas essa chuva de sábado, o volume de lama foi um pouquinho a mais, que ocasionou esse transtorno. Mas vale ressaltar que a Prefeitura, ela está atenta a essas demandas, tanto é que a gente conseguiu liberar o trânsito muito rápido, porque a gente já tem essa força-tarefa, né, a pedido do prefeito, que pediu uma atenção especial aí para esses trabalhos preventivos que nós já fizemos no decorrer da cidade, e estamos dando essa atenção agora com escala, né, colocando toda a equipe de prontidão aos finais semanas, quando a gente vê que tem previsão de chuva, para que quando ocorrer o que ocorreu no sábado, a gente consegue, conseguir dar vazão o mais rápido possível. Então foi isso que aconteceu. Aconteceu esse sinistro e a Prefeitura agiu de forma imediata para liberar o trânsito. Na manhã de hoje houve um registro de lamas também e uma vida do Ipaneminha, né? É, exatamente. É outro local que a natureza, né, mais a geografia do local, é cercada por montanhas, e o volume de lama foi um pouquinho acima da média, ocorrendo o impedimento da via. Mas a Prefeitura já está no local e já liberou a via. Isso que vale ressaltar. Nós vamos encontrar essas dificuldades aí ao longo desse período chuvoso, por conta dessa natureza, mas a Prefeitura já está atenta e está com a sua equipe toda na rua, fazendo as desobstruções, as limpezas. Nós estamos, nesse momento, no Vagalume, na Chácara Madalena, estamos também no Ipaneminha, fazendo essas desobstruções, essas limpezas de lama que são deixadas aí por conta da chuva. Além de lamas, houve outros registros, como queda de galhos de árvores. Quais foram os outros sinistros registrados? Nós tivemos uma queda de árvores no Bom Retiro, no sábado. A Prefeitura também agiu muito rápido através da Infraté para estar fazendo essa remoção. Liberamos a via em menos de 10 minutos. Foi muito rápida a ação. Tivemos também um chamado pela Defesa Civil na rua Maria Antonieta, no Vila Celeste, onde teve uma queda do talude atingindo parte dos fundos da casa. Porém, sem risco nenhum, a Defesa Civil esteve no local, forneceu lona, lonou todo o talude para proteger ele das próximas chuvas. Então, assim, dentro da normalidade, o trabalho preventivo que a Prefeitura vem fazendo surtiu muito efeito com relação a essa chuva. E esses fatos que aconteceram aí já é de conhecimento nosso, a gente já sabe lidar com esse tipo de situação, que é lama, né? Que é um acúmulo de lama nas vias. Então, isso aí, para nós, está dentro da normalidade, porque a gente sabe agir rápido para liberar essas vias. Júlio, quais são os bairros que requerem uma maior atenção nesse período chuvoso aqui em Patino? É, são os bairros que a gente já tem essa dificuldade, né, pela geografia, pela natureza. É a parte alta dos morros, né, por conta das áreas de risco, que a Defesa Civil faz o monitoramento constantemente. Também temos os bairros ali, Chacra Madalena, Vagalume, área rural, que tem esses taludes muito próximos das vias, né, que quando chove acaba descendo lamas para as vias. Então, esses locais a gente já tem eles mapeados e as equipes da Infraté, do Sesuma, da Obras, até mesmo a Defesa Civil já faz esse monitoramento e age rápido para liberar essas vias. Antes da gente finalizar aqui a sua participação, queria que você deixasse um alerta para a população de Patinga, principalmente, né, aquelas que moram em área de risco. É, a Defesa Civil, ela já está no regime de escala 24 horas, então, a gente já está acompanhando essas áreas, essas partes altas, as encostas, ribeirinhas, monitorando o nível do ribeirão em Ipanema. Então, a gente já está em contato com esses moradores, né, a gente orienta todos os moradores que, se tiver se sentindo desconfortável por conta do volume da água estar aumentando, ou alguma rachadura, alguma trinca dentro de casa, que saia imediatamente do seu local e procure um local mais seguro, um abrigo, e faça contato com a Defesa Civil através do telefone 3829-8181 e do Corpo de Bombeiro 193. A Defesa Civil, ela está em alerta, está monitorando os locais 24 horas por dia e também contamos com o apoio da Secretaria de Obras e do Sesuma, que continua intensificando as ações preventivas nesse período de chuva. Vale ressaltar que a Sesuma, ela fez um brilhante trabalho aí na semana passada, limpando galerias, escadarias, limpou, fez o desastoreamento do Ribeirão Ipanema, onde ela tirou resíduos, ela deu maior fluidez no curso da água, então a gente continua nas desobstruções de bueiro, nas limpezas de galeria e o serviço não vai parar, muito pelo contrário, ele vai ampliar nesse período para que a gente consiga ter um momento de chuva mais tranquilo, mais ameno, e essas dificuldades que apareceram, a gente já está mapeando e já sabe como resolver. Muito obrigado pela sua participação, uma ótima semana. Nico, está aí então o Júlio César Teodoro, ele que é diretor da Defesa Civil de Patinga, dando detalhes para a gente aqui sobre as ocorrências das chuvas neste fim de semana no município. Eu volto com você. Obrigado, Marcos, e nunca é demais dizer, né? Todo cuidado ainda será pouco, né? Se a população puder contribuir com a Defesa Civil, né? Ao menor sinal de alteração aí no terreno, na casa, um barulho, uma trincadura, qualquer coisinha diferente, comunicar a Defesa Civil e não ficar em casa pagando para ver, não. sai de casa, procura uma briga e fala, ó, dá uma olhada ali. É porque a gente já estava esperando, né? Convenhamos, né, equipe? Tem um tempão que está para cair chuva aqui na nossa região. E a gente imaginava, quando cair, já vai vir sendo devastadora. E assim foi, né? Dito e feito. Todo cuidado é pouco. Qualquer coisa, chamar a Defesa Civil. Você do Vale do Aço? Em Patiga está aí o número. DDD 31 3829 8181. E também pode chamar o Corpo de Bombeiros, né? Através do 193. É.